rodovias, rodovias brasileiras deveriam 100%, pelo menos as principais, né, não as de interior, pagar pedágio? É, americano, vamos discutir um pouquinho sobre isso, que eu tô passando aqui fazendo uma viagem internacional e provavelmente você tá acompanhando aí no canal já, pela Argentina, meu filho, tô saindo da região de Corrientes e indo sentido Salta para fazer o deserto do Atacama, junto com o pessoal. E é o seguinte, todas as rodovias que nós passamos até agora, todas as rutas, né, elas são liberadas para motoca. Óbvio, tem alguns lugares no Brasil que também são, mas muitas, a grande maioria não é. O moto tem que pagar pedágio igual. E aí a grande pergunta que fica o seguinte, rodovias do Brasil deveriam pagar pedágio? Cara, eu particularmente acho que é o seguinte, tem uma linha de pensamento aí de algumas pessoas que acham que não, porque você já paga muitos impostos no Brasil e obviamente eu concordo com essas pessoas e existe também uma linha de pensamento que acha que sim, porque não adianta você pagar imposto, né? Aliás, não adianta você não pagar por uma rodovia pedagiada para rodar. Olá! E você simplesmente... E você simplesmente andar no... E aí, mano? Felipeque aí. Simplesmente andar nos buracos, na rodovia que não tem estrutura nenhuma, né? Então é o seguinte, o que você acha com relação a essa história toda? Dá uma contribuída para a gente aí, que está na viagem, está difícil para fazer vídeo de estúdio. Então, vamos falar um pouquinho dessa história aí, porque é com certeza um assunto bastante polêmico, né? Pagar pedágio e rodar em rodovia que presta ou não pagar pedágio, pagar impostos e continuar rodando nessas rodovias que não serve para porcaria nenhuma, né? Que só... Acabam por, na realidade, deixar a viagem extremamente perigosa, né? Então é isso. Onde se paga pedágio, você tem muita estrutura. Onde você não paga, você não tem. Literalmente, não tem. E o imposto que você paga, o governo não consegue usar. Deveria, mas não consegue, né? O que você acha dessa história toda? Deixa para nós aí, nesse curtinho aqui da viagem. E você aproveita aí, americano. Se inscreve no canal, se você não está inscrito. E também faz o seguinte, assiste os vídeos aí da nossa moto excursão Atacama. Estamos em seis motos. Seis motos e um destino. Moto excursão Atacama. Valeu, beijão para vocês. Obrigado.